015 é fada, poucos sabem de Quem sabe é sem fé Fé, fé, fé Fé, fé A cena tá ruim, o jogo tá ruim, hoje tá bem assim Eu não quero seu fim, eu só quero seu DIN Ele era pra mim, ele era pra mim Cê falou dos meus ataques, mas nem sabe de onde vem Quando eu tomar cê fala merda mano, mas eu fico rico Pensei que você compôs a música também Quer saber por que eu só faço ataque, escuta o que eu te digo É porque cê não paga minha conta e de ninguém Quando cê fala de trap, você lembra já do Igor Botei pra voz, já fiz inimigo de refém Inimigo vira bens, tenho nota pra minha gang Agora tá fácil mano, copiar o JAN Agora tá fácil mano, copiar o JAN Antes não lembrava, hoje dama parabéns Muito forte como um monte, fudir Se você mexer, cê volta a fudir O seu vulgo vai mudar pra hippie Você nunca vai ser mais que meu G JP é o vale Tô cansado de falar de bato fé na casa Mãe prefere só de fora, tá mazona Bato mano com talento raro tipo Billy Dependendo dessa fama dá pra fazer bife Ebolema de sem folha mano, traga o bique Tô queimando muito lento em cima do beat Sai da frente que eu não paro, tô sem freio ninja Mas de 10 até avançado eu tô de pé maninja Cê levou pro lado pessoal que eu vi maninja Mano cê ficou estagnante maninja Eu vi a cena com dor, eu vi a cena com dor Eu vi a cena com dor, eles só querem pudor Sentir meu contínuo com o time guardando rancor Foda-se, eu top 10 de álbum Esses álbuns eles são tão fracos Eu já fiz melhor que isso, mano no início já contava esse papo No caminho eu nem terminei Eu escrevo pra me sentir bem Minha raiva vira tinta no caderno, já me serve como tiro man Tudo cê abraça e fala amém Hoje consegui ver quem é quem Quero luxo pra maninjas Fica rico como cuevo com ouro no dedo Sucesso para meus ninjas Dinheiro para meus ninjas Meu time junto correndo Fama que Vênus atinge Sucesso para meus ninjas Dinheiro para meus ninjas Meu time junto correndo Fama que Vênus atinge Mano já tava ali Fazendo o meu money Essa é minha family Junto nós vai subir Eu nunca vou sumir Tenção ouvir aqui Fala em ou ia sumir Lembra do meu nome Mano já tava ali Fazendo o meu money Essa é minha family Junto nós vai subir Eu nunca vou sumir Tenção ouvir aqui Fala em ou ia sumir Lembra do meu nome Ogoれまくり Dark Boys Dark Boys Kirei gozo to Dark Boys Dark Boys Kata o hataq Hocori高i Dark Boys 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 Obrigado.